Tenta aproveitar o bom momento no jogo, Palmeiras. Wellington Paulista, Márcio Araújo de frente, arrumou, podia bater, levou lá pra ponta. Vai fazer o cruzamento pra trás, Michael Leite! Gol do Palmeiras! É dele! É do estreante, Michael Leite! Aos 28 do primeiro tempo, um para o Palmeiras, zero pro Atlético Goianiense. A jogada começou com o Márcio Araújo, que atravessou todo o campo em diagonal, levou pra direita. Passou pelo Anderson, levantou a cabeça e rolou no capricho, que chute, acertou Michael Leite no cantinho, sem defesa pro Márcio. O Palmeiras abre o placar no Carindé. Muito frequente, isso impede o prosseguimento da jogada. E é pênalti! Olha aí o pênalti marcado para o Palmeiras, Gabriel Silva derrubado na área. O árbitro apontou, foi vacilando ali pra tomar a decisão. Demorou um pouquinho, o Gabriel Silva desabou. Agora ele explica pros jogadores do Atlético que o Gabriel Silva foi empurrado. Nielson Nogueira Dias vai autorizar a cobrança do Marcos Assunção. Ele contra Márcio, a chance do segundo gol do Palmeiras. Partiu Marcos Assunção! Gol! Gol do Palmeiras! É dele! É de Marcos Assunção, o capitão do time! 34, cobrou o pênalti com força! Palmeiras 2, Atlético 0! De novo pra você, o Márcio até foi bem na bola, mas o chute foi potente do Marcos Assunção. Passou por baixo do Márcio. E lá atrás, o torcedor do Palmeiras comemorou mais uma vez a cobrança do Marcos Assunção. Se não bate forte do jeito que bateu, o Márcio...